Oi goleirada, eu sou Leonardo Ramalho e hoje quero falar um pouco pra vocês sobre a Total 90 Confidence. Bem, vou começar pelo corte, na palma. Ela tem um corte mesclado com um whole finger com um corte flat, com cortes que melhoram a ergonomia da luva, como vocês podem ver. Os furos permitem que o ar circule na luva, então não cansa a mão, deixa ela confortavelmente resfriada. Temos os ajustes, que é o maior diferencial dessa luva, que ela possui três tipos de ajustes. Tem uma cinta em velcro, a principal, tem mais uma cinta em velcro, porém, pra dar um ajuste melhor, mais num punho. E esse ajuste para as pontas dos dedos, que por acaso é a única luva que possui esse sistema. E que ajuda a fazer a personalização da luva, para cada goleiro que usa essa luva. E voltando à parte da respiração da luva, chama-se a tecnologia Bio-Ailing. Que isso traz realmente muito conforto. Temos o grip dessa luva, é sensacional. É uma luva que é a top da marca, e que eu aconselho a todo mundo que queira comprar. É uma das melhores luvas do mundo. E acho que eu posso ajudar na escolha, na compra da luva, porque essa aqui é a top, é a melhor. A melhor da marca. E é isso aí, valeu galera, até a próxima.